Caramba, que jogo triste! Começou? É o antes do nós. Deixa tudo isso para as pessoas saberem que a gente é uma armação. Temos o Cartito! Eita, cuzão gostoso! Bem-vindos ao Cartito. Que alegria em estar de volta. E bem-vindos a mais um Cartito. Boa noite, minha bucetuda. Ai, que delícia. Adoro aquele meme da caveira, você já viu? Qual? Calma aí. O dedo no cu e gritaria agora. Olha! Nossa, dá vontade de abrir o cu com as duas mãos assim. Por causa dessa música. Igual o Didi tentando se matar. Eu queria uma voz fixa para o Ronald. Podemos inventar agora. Vai. Segura nos 30. Ah, a voz do Ronald. É... Faz a galera que é o Ronald McDonald. Gostou? Ô, conta uma piada aí, você não é engraçado? Não é porque sua mãe é prostituta que eu vou transa aí. Transa aí, ô mãe do cara. Mostra aí para a gente, faz um calalá o show aí. Não é assim. Onde eu vou, Wilson? Aqui mesmo? É minha mãe mesmo. Só que o telefone estava tocando. Aí entra lá para onde os caras te matam, meu Deus do céu. Larga essa bosta! Larga essa bosta! Você largou assim. Ele é um idiota, mano. O jogo antigo é foda, né, cara? É mongoloide para cá. Não é culpa, não é minha. Aí, galerinha, vamos comer lanche. Vamos comer lanche. Como é que faz isso? Eu quero fazer também. Você tem que fingir que você tem, no sentido mais brutal da palavra, para câncer de garganta. Ai, você fala assim, ó. Sabe o que parece? Parece aquela criancinha do DVD, do A Minha Mãe Tá Aí. Ô tio, A Minha Mãe Tá Aí. A pessoa tá se mijando. Vamos jogar isso, vamos jogar. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. parece mais um menininho que vende DVD. É, a rua menina que vende DVD. Ô moço, 3x10, 3x10. Não, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Não, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Aí, galera, 3x10, 3x10. Tem Piratas do Caribe. Tem Toy Story. Vamos comprando. Esse programa vai ser editado? Vai ter cortes? Não. Vai ser cru assim? Vai ser cru. Porque tem uns certos momentos que todo mundo faz... Ah, mas é super normal. É quando... Eu odeio isso. Espaço para o convidado falar. Eu me sinto com o programa da Maísa. Você já viu o programa da Maísa que é horroroso? O Oscar Filho é muito ruim. O Oscar Filho é um puta comediante. Lá dá uma vergonha alínea dele. Nossa, triste, triste demais. Puta que pariu, cara. Porque a Maísa fica assim... Ai, não é! Todo mundo fica em silêncio. Todo mundo é. É horroroso. O pessoal concorda com a cabeça, não com a boca. É. Meu, plateia é pra falar, meu. Nossa, eles pegaram a plateia que eles foram num hospital. Antes só tinha gente que foi atacado por chikungunha. Porque todo mundo com microcefalia assim... Muito desanimado. Muito desanimado. É, chega um liminho e fala, agora é hora da palma. Eu não sei, eu não sei como que é. Você precisa conhecer o meme da caveira muito louca. Oh! As caveiras pedindo cigarro e coisa... Nossa, é só foto. É por que você lembrou disso? Foto de caveira. Eu tô memória. É porque eu comecei com Oi Minha Bucetuda. Ela tem algum meme de caveira. É, você pode fazer. É só você pegar a foto de uma caveira muito pistola. Sabe esses desenhos de caveira? De roupa de motoqueiro. E botar uma frase do cotidiano. É o típico... Tipo assim, mãe, lava... Tem como você lavar minha calça de moletom? É o típico desenho daquelas caveiras que tem adesivo, né? Pra pôr em caderno. Isso. Que vende em lojinha de 99 fodida e tem umas caveiras muito pistolas, com sangue no zóio. É isso aí. Pode crer. Manjo exatamente do que que se trata. É esse tipo de ilustração de caveira com umas frases do cotidiano. Fala, meu moletom. Fala, meu patrão. Me faz um x-salada sem tomate. É tipo... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Um dia ele pra comprar passagem, voltar pra minha cidade, tio. Como esse carregador aqui, tio, pra ajudar eu? Cadê o copo gigante? Atrás desses carros cinza aí. Aí, ó. Aqui, ó. Dá pra matar a sede da gorda da sua mãe. Vai tomar no seu cu. Muita merda, ele acabou arrancando. Nossa, sai fora, filho. Vai pegar fogo, merda. Que merda! Olha o que ele fez. Que merda, que merda. Olha a... Nossa. Nossa. Ou... Fiquei preso. Não tem como dar ré, não tem como ir pra frente, não tem como ir pra trás. Vai tomar no cu! Onde ele parou? Nossa, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, filha da puta. Você pode roubar ele. Eu vou descobrir agora se eu consigo matar ele, que daí eu já não consigo... Cadê? Olha isso, é o close no cu dele. Vai se fuder. Vai tomar o carro dele, vê se rola. Nossa, ele tá matando, se ele ia te matar. Filha da puta. Não, não tem, essa parte não é, não consigo nem entrar no carro dele. Não, não consegue. Não consigo entrar no... Mas agora fudeu, o que eu vou fazer? Vai se fuder esse jogo de merda! O Canella ficou tão pistola que ele botou o controle em cima do teclado e parou a gravação. O Wilson é o namorado perfeito, porque eu cheguei aqui cansado de ônibus, todo quebradinho da viagem, e o Wilson no seu Uno, é um Uno, não é o seu carro? Eu entrei no carro e ele foi e me deu um ovo de páscoa de presente. Do Pantera Negra. Do Pantera Negra! Que homem maravilhoso! Wilson, obrigado, vou dar um abraço. Ai meu Deus, eu vou fazer besteira. Abracei o Wilson, vocês não viram, pode ser que eu tenha feito algo a mais. Ele nem tirou foto pra pôr no Instagram, você queria que eu postasse? Se o Luquinha tivesse dado alguma coisa, você teria mostrado pra todo mundo ver. Olha como é ciumenta! O Wilson é ciumenta pra caramba. Agora que eu fiz novos amigos... É verdade. Agora ele responde as minhas mensagens, tá, ok, beleza. Você perguntou, quando que eu volto pra ganhar mais que a dos Cheetos? Não sei. Não sei. Sei quem sabe. O ciúme, o ciúme corrói, senhoras e senhores, mano. Eu vi o Sérgio Malandro lá participando pra ele. Hoje em dia falar óbvio é motivo de bater palma, ele vai tomando o cupo. Caralho, o negro não tem que morrer. Caralho, olha o que ele falou! Se Hitler fosse vivo, olha aquele filme. Era isso o nome, né? Ele voltou. Ele voltou. Gente, não é errado violência doméstica. Caralho, chegou o mito! Eita, nós... Aqui é só... Eu quero ir embora daqui. Eu não aguento mais, velho. Fica com nós, mano. Fica com nós. O canal tá muito brabo. Eu fico puto, porque esses caras são os heróis. Tipo, olha só, ele está falando óbvio. Meu Deus do céu. Tipo, pelo amor de Deus, se você não enxerga que é errado você espancar a sua esposa... É o... É o... Você tem que morrer numa cadeira elétrica fritando, tá ligado? Eu odeio o funk, eu odeio o jovem, eu odeio a rede record e eu odeio o churrasco de melancia. Essa é quando a gente vai nesse aí a gente fica drogado, porque a gente chega tudo devagar. Ah, e é perigoso. Droga é perigoso. Ah lá, ó. Você vai fazer isso? Sem as mãos, sem os skates? Que isso? Como é que tá fazendo isso? Isso aí é montagem. Não, isso aí é Photoshop. Ei. Ameaçando o Canela. Ei. Gostei disso. Gostei disso. Vamos fazer o unboxing daqui da caixa. Vocês podem ver o material da caixa em alto relevo, né? Aqui ó, tem o Gilberto Barros com um chapéuzinho. É verdade, eu nunca percebi, ele parece mesmo. Vamos abrir. Você pode ver que a curvatura da caixa abre bem legal. Temos 30 peças aqui desse tipo. Caramba. Se não dá uma caganeira, vai dar uma... Nossa, eu vou cagar um filhote de ornitorrinho lá no banheiro depois. E um cabelo! Que horror! Não! E não é nosso. E é de saco, porque é torto. Tinha um cabelão. Você viu o tamanho daquilo? Aquilo é um cabelo cacheado. Que tá aqui, ó. Caralho, Habib. Vocês cagaram no pau, hein, mano? Não foi bolado. Não foi, não foi. Ô moço, qual que é o DVD que tem na barroquinha? Olha, rapaz, nós estamos com o DVD novo aqui, ó. E quanto que tá custando? Ó, um é cinco, dois é oito e três é dez. Que legal, qual que é o filme que tem aí, que eu quero ver. Eu tô querendo assistir Madagascar, Hotel Trem Silvânio, um monte de filme de criança que eu gosto. É o seguinte, ó, tem Rock Balboa agora, chegou. Exterminaldo do futuro, irmão. Os mercenários, é só filme de guerra. É só tiro, irmão. Caramba, mas isso é filme de adulto. Eu quero filme de criança. Então vai te fuder, irmão. Agora eu tô vendendo coisa pra adulto, valeu? Aqui, ó, o doce veneno do escorpião. O filme da Bruna Silvestre, hein? Eu não quero ver, isso é muito bom. Será que 3x10 tem a maleta dos dois pra mais de 18 anos? Ah, deve ter. A maletinha especial, né? Olha aqui, ó, só tem um filminho de satanagem, irmão. Olha aqui, ó. Esse é o tio Sérgio que pega. É. Ô, garotinho, você teria um filminho pro tio brincar aí, viu? Você teria um filminho divertido. Mas que filme divertido, tio? Ah, aqueles filminhos de deixar o... A pipa do vovô pro alto, né? É que você me entende. Eu tenho os do Alexandre Frota aqui, tio. É esse mesmo, viu? Hoje, se o meu pau subir, eu vou arregaçar. É difícil, né? Já chega uma idade que não sobe mais. É só na base do remédio. Ah! Mussa, véio! Mussa, véio! Puta vida, eu me entrei numa situação aqui... Olha o que eu sei fazer, polícia. Mussa, no carro da polícia. É, então. Droga, eu não... Eu não... O velho lhe fala... Mussa, véio! Vou conseguir aqui... Mussa, véio! Nossa, véio! Ah! Mussa, véio! Mussa, véio! Mussa, véio! Mussa, véio! Eu sou foda desse jogo! Mussa, véio! Ai, quebrei a perna! Mussa, véio! 9, 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 9. Aí, ó. 20 segundos. Caralho, véio, eu tô... Mussa, véio, ó. Ai! Mussa, véio! Mussa, véio! Quebrou a cravícula. Puta vida! Mussa, véio! Mussa, véio! Au! Mussa, véio! Putz! Mussa, véio! Morreu! Mussa, véio! Mussa, véio! Eu tenho que passar por cima daquele maluco, ó. Nossa, velho. Ih, matou. Nossa, velho. Putz. Nossa, velho. Nossa, velho. Que perigo. Nossa, lá no topo do mundo você falhou. Você é o mani dele. Puta vida. Nossa, velho. Meu último motivo pra estourar foi trabalho. Ah, mas trabalho é chato. Mas é que eu estourei. Mas eu fui guardando, guardando aquele caos que eu tive com o negócio da imobiliária. Qualquer dia a gente faz um acusando do Orbe exclusivo do Rick sobre trabalho. Mas eu gosto muito do Rick bravo que é o Rick do jeito que você é mesmo. Eu sou bravo sobre o quê? É, o Rick aqui, ó. Estou bravo. Eu tive que comprar um tapo air. Você está bravo por excesso de trabalho? Também. Damiane! Você é rico! Não sei nem se é ele. Eu só joguei. Paga mais! Desgraçado. Vou pegar até o óculos e vou pisar em cima. É, você quer co... Você quer co... Você quer pegar o... Quer já escrever preparar seu currículo para o próximo aqui? Não, eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Olha lá, olha lá. Quem está vindo? Que merda é essa? É o Mickey. Da porra! Corre! Que horror! Que medo, credo. Que negócio horrível. Não! Sai daqui! Não! Filha da mãe! Não! 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 Que horrível! Nossa, que sentimento de vazio dentro do peito que me deu. Jesus fucking Christ! Sério, eu estou com os pelinhos no braço arrepiado. Credo, que coisa de maníaco, mano. No próximo episódio de Cartito, que será? Que será? Até amanhã! Ó o macaco punheteu! HA HA HA!